Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Família, hoje eu não tô nada bem. Infelizmente eu não tô nada bem. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, porque hoje ia sair vídeo da gente testando a força da nossa Airsoft. Mas o que aconteceu? Por que não vai sair esse vídeo hoje? A nossa Airsoft, pra quem não sabe, recentemente eu comprei uma Airsoft. Eu vou pedir pro editor tacar um pedacinho aí pra vocês poderem ver, abrindo a caixa, testando e tal. Aqui, família. Essa é a nossa nova arma. Essa é a minha nova arma. Pra quem não sabe, eu tô querendo montar um quadro aí daqui a um dia aqui no canal. Ó, Zé, 38 aqui. Eu não tinha visto isso aqui não, família. Primeira vez que eu vejo. Mas eu já vi a arma, né? Porque eu já abri. Eu tô querendo montar um quadro novo aí. Então, eu tô comprando essas arminhas, comprar mais câmera. Então, vamos ver o que vai virar mais pra frente. Então, família. Como vocês viram aí, a gente tinha comprado a Airsoft. Infelizmente ela quebrou, família. Não sei como. Eu tô bastante triste com isso. Porque não tem nem duas semanas, praticamente, que ela chegou aqui pra gente, família. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já desmontei ela pra tentar consertar, pra soltar o vídeo testando a arma, família. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, família. A nossa Airsoft, ela já tá aqui, ó. Ela quebrou o gatilho. Vocês tão vendo aqui, ó. Pera aí. Ela quebrou esse gatilho aqui, ó. Outra porta tem. Não quer nem voltar mais. Mas ele quebrou o gatilho, família. Ela não atira mais. Aqui tá o magazine dela, novinho. Tá até com bolinha. Acho que tá com três ou duas bolinhas. Duas bolinhas. Uma já foi. Família, esse negócio aqui, ó. É o que tirava o magazine. Ele vinha exatamente aqui, ó. O que que aconteceu? O gatilho quebrou. Eu fui tentar colar com o Super Bondi. Mas não deu pra colar. É... Até cola. Só que a hora que você vai atirar, ele quebra de novo. E na hora que eu fui desmontar ela, vocês podem ver que ela vai tá toda desmontada aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Vai tá toda desmontada aqui. Só deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês. Então, família. Ela tá toda desmontada. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, tem até bolinho lá dentro. Nem sei como que foi para lá, mas tem. Vou abrir aqui. Só pra vocês terem uma noção de como que é. Por dentro. Ela tá toda desmontada. Consegui abrir, família. É... Aí o jeito que tá no Sarsoft. Ai, é complicado. Triste. Uma arma novinha dessa. Toda quebrada. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui também, família, ó. Que está sem o... Os parafusos. Porque eu tirei. O que que eu vou fazer aqui pra eu poder não perder essa arninha? Deixa eu montar ela aqui pra vocês verem como que eu coloco o magazinho. Família, aqui eu já tô até sem cuidado porque já quebrou mesmo. Ó. O bom que ela puxa. Ó. Aí, ó. Os pedacinhos tudo caindo. É complicado. É muito triste. Mas fazer o que, né? Se quebrou, era pra quebrar. O magazinho nem encaixa mais. Aí, pra vocês verem. Hum. Eu vou soltar aqui, ó. Tá na mão aqui segurando, tá vendo? Ó. Segurou. Não. É. Até que segurou. Mas ele solta. Não tem mais como apertar aqui pra soltar. Mas... É isso aí. Então, família. Infelizmente, não vai ter vídeo com a nossa Airsoft mais. Porém, vai vir novas Airsoft aí pro canal. Porque, que nem eu falei no último vídeo que eu sortei dessa arminha. É... Eu pretendo fazer um quadro aí mais pra frente. É... Torcei pra dar certo, né, família? E... Eu não vou desperdiçar essa arminha, família. Bem atrás de mim. Eu vou montar um cenário daqui a uns tempos. É... E eu vou deixar ela de enfeite. Minha primeira Airsoft aqui do canal. E eu vou deixar ela de enfeite aqui pra poder deixar... Uma lembrança. E... Eu também não mostrei pra vocês, família. Mas... Eu tava aqui até com os alvos. Comprei os alvos pra poder... É... Testar a força. Pra ver se furava. Mas, infelizmente... Não deu certo, família. Então, esse vídeo aqui eu só vim explicar pra vocês... Por que que não vai ter vídeo testando a arminha. E, família. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E tamo junto.